Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho pus que um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho pus que um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Teresa Eu bebo e sou flamengo Façam os erros em entender Mas lá em casa o namorado O gato com papai Todo mundo me respeita Essa é a razão da simpatia O poder sai do chão Eu moro num país tropical Abençoado por Deus Nossa, que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho pus que um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Teresa Sou flamengo e tenho uma negra chamada Teresa Ela é me 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 Eu tenho pus que um violão 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 Obrigado.